Olá pessoal, bem-vindo a mais uma vídeo-aula da Central de Dicas Automotivas. Sou Rogério Galvão e hoje o nosso tópico da terceira dica essencial de compra para você que está procurando um vinclo seminovo de boa qualidade. Antes de entrar no detalhe desta dica, eu quero fazer a pergunta para você. Você costuma fazer um test drive quando você vai comprar o veículo usado? Essa é uma pergunta importante. Você deixaria a pessoa que estivesse comprando, por exemplo, o seu veículo a fazer um teste de direção dele? Então essa é uma questão bem importante e que as pessoas deveriam tomar muito cuidado. Eu recomendo você que está procurando um veículo seminovo. Pergunte a pessoa que está vendendo se você pode fazer um test drive no carro. Claro que quando a gente fala das grandes capitais, concessionárias, por exemplo, dificilmente ela vai deixar você fazer um teste de rodagem no veículo. Quando nós estamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e tal, a pessoa fica preocupada porque às vezes não tem seguro no carro, pode dar uma ralada no veículo, enfim. Acho que isso pode dificultar um pouco a pessoa liberar ou não. Mas você, eu acho que se você realmente chegou à conclusão que aquele carro é o que você quer comprar, tenta negociar com o vendedor para você fazer um teste. Porque só andando no carro mesmo que você vai saber o real estado de suspensão, que é muito importante e não são itens muito baratos de se fazer uma manutenção. a suspensão e principalmente se o veículo for câmbio automático. Se você comprar um carro com câmbio automático e não fazer um teste de rodagem nele, você pode estar entrando num problema muito sério se for o caso do carro apresentar algum problema desse tipo. Então, eu acho que a dificuldade maior é com loja, com loja ainda os lojistas ainda costumam, se a pessoa realmente está interessada, se a pessoa sentir que vai realmente fechar o negócio, eles costumam ser mais maleáveis para fazer o teste de test drive no carro. O particular também costuma ser bem acessível nesse quesito, né, deixar uma... Eu acho que o importante é você também, que tem interesse no carro, transmitir um pouco de segurança para a pessoa, né, se quiser que eu deixe algum documento, alguma... Hoje em cidades grandes é meio complicado. Mas fazer um teste ou de repente dentro de um pátio de um shopping, alguma coisa assim, fazer pelo menos uma volta adequada, sem exageros de aceleração, apenas realmente passar inobado, em buraco, sentir barulhos e tal. Ouvir um pouco o quadro do motor. E a recomendação também é você, se você não entende de mecânica, de repente levar algum mecânico da sua confiança, para que possa aí dar uma escutada no motor do veículo, né. Mas o teste de rodagem é realmente muito importante. A recomendação nos casos de carros com câmbio automático, por experiência própria, ande pelo menos aí de 10 a 15 minutos, para que o sistema do câmbio automático esquente. Porque muitos veículos com o câmbio frio, ele não vai apresentar tranco, ele não vai apresentar foal. Então, o ideal é que você rode pelo menos uns 10, 15 minutos, que o motor esquente bem e o óleo do câmbio também esquente. Porque o óleo frio, às vezes, ele dá uma maquiada em algum problema do câmbio automático. Enfim, essa é uma pergunta importante. Se a pessoa, não, não vai andar de jeito nenhum, é uma questão de você ver o estado externo, enfim. E o que eu falei, concessionária, é difícil de permitir que você use o carro usado, use, dê uma volta no carro usado. Mas aí é uma questão de bom senso. Eu recomendo que você realmente faça o test drive do veículo. Deixe aqui seu comentário desta videoaula. E na próxima videoaula vamos entrar aí em outros tópicos, tópicos de venda de veículo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.